Poesias que eu fiz em 2009, essa é a segunda poesia, 1º de janeiro de 2009, eu fazia poesia e colocava data, geralmente as minhas poesias eram feitas pelas madrugadas, pelas noites, porque tem mais descanso e silêncio a madrugada. O sol nesse intenso brilho sideral, o seu calor, o modo da vida, na terra não terá houve iguais remelhanças, e até as outras, desde quando, desde o pequeno inseto ao grande poçante vegetal, frutos, água, vento, fogo e ar. A batalhar, tudo atravessando ao mundo certo, nessa lei, todos os raios de sol. Numa busca obscena, detalhes e os fatos, concordando com tudo, eu sempre parto. Assumir uma postura anterior, para com quem se conhece, não se piora o fim do mundo. Assumir uma postura anterior, para com quem se conhece, não se piora o fim do mundo. Mostrando que tem tudo o que agradece, todo amor por ele. Primeiro, luz do sol que a tempo clareia, como há um Deus potente, como há um Deus potente. Que o nosso Deus, nos deu a cada dia, por este imenso presente. Que Deus nos deu tudo o que há na existência de cada ser humano. Presente.